A CIDADE NO BRASIL 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 É melhor tu encostares Eu acho que ele vai escapar E se ele furar o meu pneu eu ainda estou guichado De uma hora eu estou atrás dele Eu estou à mesma velocidade que ele Ele fura-me o da frente mas ele não me fura o de trás O da frente eu ainda dou grau Por isso está tranquilo Ele ainda não consegue furar o de trás A moto dele acho que ainda vira melhor que a minha Vou a ver se eu consigo dar um ponto a pé Deixa-me lá ver Deixa-me guardar as armas E já vou ver se eu consigo bater Voilà Aqui! testemun Atrás de vocês Esse gajo anda nas gangues Deve ser da mafia Mas lembras-te quando nós éramos Mas lembras-te quando nós éramos tipo Black Kids Tipo nós não mudávamos Ok Onde é que vocês estão Mas hoje-te lembras-te quando nós éramos Bueda Kids Que na escola nós adiávamos Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Acho que tu não é nem Onde é que tu tu estás? Ao pé da 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 Benes Ah, ok. Não saias daí Vou ir para aí. A minha moto está com o pneu furado Posso ir na CBR? É de Dizemem Eu dou um pontapé enquanto tu conduzes a CBR, hoje eu não me lembro da que era a Bennis. Ai que caí, epá eu furo o meu pneu da moto, eu não consigo com a moto assim. Mas esse puto tem um bocadinho sequer. Mas como é que tu sabes onde é que eu estou? Ah, tu tens o radar, é verdade. Epá mano, sai pá, não estou a ouvir mano, para a moto, para a moto. Não consigo. Para Zé, depois nós deixamos aí o... Ele tem três motos. Para a moto. Deixa-me entrar. Vai eu dou os pontapés e tu vais, vai rápido, rápido. Ele furou o meu pneu da frente, eu não consigo virar, estava a bater em tudo. Cuidado. Eu dou-lhe com a arma mesmo. Não, com a arma eu posso morrer, coronhada morre. Então, pá. Olha, vou eu acontecer, gente. Vai, dá-te um soco que parece que ceres melhor nisso. Diz-me, eu vou te dar para o Dr. Bruno. Mas tu não trouxeste direito, pá. Consigo ver. Mas tu não trouxeste direito, pá. Consigo ver. Então diz-me, vai. Diz-me, vai. Diz-me, como é que vai tu dizer? Epá, tu não tens o radarzito, vai, diz-me. Tenho que fazer direito, mas eu não vejo. Tu vais-me sempre dizendo, não curta nada. Não, pois eu já faço direito. Pois, então, mas tu vais-me só dizer direito. Então, mas espera. Ele virou para a direita, certo? Vou em frente. Agora viro para a esquerda, né? Direita. Direita, tá bem. Esquerda. Já ouvi. Já ouvi. Porra, meu. Mas é que realmente conduzir esta CBR não é fácil. Ainda mais neste matagal. Tens de comprar uma moto mais lenta, né? Porra. Pronto, já está. Eu vou ver se consigo lhe dar um pontapé. Tira lá essa rádio. Eu nem sei como é que uma... Não sei como é que uma CBR tem rádio, mas tira lá isso. Estamos numa missão. Não. Ainda está de ouvir rock. Onde é que está? Isso não é rock, mas que sou ish. Não. Está bem. Caraca aí. Zé, Zé, é que o que diz isto é o nome? Estão tão descuindo. 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 Vem. Estão descuindo. Onde é que tu estás? Perdi-te. Estas aqui. Vez. Antes que o metro venha, rápido. Aí, pá. Eu não enemies, mas não vou terá. Tem na Glovo. Escropol. Escr Project. Ele passou bem. Eu não quero experimentar os gajos da Glove Ah tá lá embaixo PIXA MEU Estamos a atacar Estamos a atacar Tu queres morrer São os da Glove Não lhe acertes com a arma Ele pode morrer com isso Por a ONU Mas eu quero lhe matar de outra forma A moto não sobe Não sei como é que vamos sair daqui Dá-me uma desligida Desligida Vamos ver Os gajos da Glove vão nos matar Foge daqui Rápido Vamos morrer Eu vou Eu vou morrer Se os gajos atirarem-nos nós vamos Tu és mal